A gente está aqui hoje para mais um programa Chef Time e tem uma novidade muito legal. O Chef Time vai começar uma linha de receitas com foco em fitness, com ingredientes funcionais. Aquela receita que você pode comer sem culpa. E hoje para a gente começar com a primeira receita fit do Chef Time, a gente trouxe a Dani do Instagram do Melhores Pratos, que vocês devem conhecer. Se não conhecem, não percam. E ela vai contar um pouquinho para a gente como é que você começou com essa coisa das receitas saudáveis. Eu fiquei preocupada quando fui na nutricionista e eu sabia que eu precisava mudar a minha alimentação. Só que eu queria continuar comendo bem, né? Continuar comendo coisas gostosas. Então eu fui conhecendo os ingredientes e é aí que eu fui trazendo essas receitas. E cada vez mais as pessoas começaram a me perguntar, minhas amigas mesmo, família, como que você faz isso, como que você faz aquilo. E aí eu criei um Instagram para isso. E foi tudo certo, foi crescendo. A receita de hoje, por exemplo, é um peixe, é um robalo. Para ficar um prato mais gourmet, a gente coloca uma crosta de castanha. Hum, eu já estou sentindo o cheirinho antes da gente começar. Vamos? Vamos lá. Então agora a gente vai fazer a crosta para o peixe. Então as ervas já vêm limpas, já vêm prontinhas para usar. E o bom do tomilho e do alecrim também é que sai facinho do cabo. Sai facinho, não precisa picar, não precisa nada, né? Puxa ele invertido, que ele fica mais fácil de sair do cabinho. Então a gente mistura o restante do óleo de coco com a castanha. A castanha já está triturada, então realmente é só misturar com o óleo. A gente vai usar um terço da flor de sal. E aí mistura bem. Ele vai ficar nessa consistência mesmo, tá? E a gente vai ter que deixar um tempinho na geladeira para dar uma endurecida, para a gente conseguir fazer a crosta. É que o óleo de coco, quando a temperatura é um pouquinho mais fria, ele endurece, né? Isso, ele já dá uma endurecida. Então a gente vai colocar em um pote o peixe. Nossa, esse robalo está lindo, né? Então a gente joga aqui o limão. Pode usar toda a pimenta do reino, mais um terço do sal. Ah, legal. A flor de sal, né? Que é o que a gente está vendo na receita. Aí aqui é legal passar um pouco para o sal espalhar bem pelo peixe dos dois lados. O sal e a pimenta. Agora que a gente tirou a crosta, olha como ela já ficou mais durinha. A gente já consegue usar para colocar em cima do peixe, né? Ai, que legal. A gente vai só colocar ele na forma. Uma forma desse tamanho, assim, é o ideal, porque ele fica um pouquinho separado, sabe? Não grudar muito as duas postas. E aí já coloca a crosta direto aqui, já na forma que vai para o forno. A crosta pode ser com a mão mesmo. E tenta distribuir ela de um jeito que cubra toda a parte de cima, mas deixa as laterais sem nada. A crosta pode usar tudo mesmo, tá? Sem economizar. Pode deixar ela grossa, que fica bem gostoso na hora de comer com bastante crosta. O espinafre a gente já vai colocar ele na água, que ele já deixou aquecendo. O espinafre, ele não é para ficar coberto pela água mesmo, porque ele vai ser cozido no vapor. Então a gente coloca ele na água e tampa a panela. Então agora a gente vai fazer o purê de batata doce, né? A gente mistura a batata doce, ela já vem amassada, então a parte mais complicada que seria cozinhar e descascar, ela já está pronta. E aí aqui realmente é só misturar todos os ingredientes em fogo médio, por volta de 3 a 5 minutos. Agora já está tudo quase praticamente pronto, né? A gente vai só temperar o espinafre, então a gente tirou ele da água e escorreu toda a água, deixou ele bem sequinho e vai jogar o azeite. O que sobrou da flor de sal, a gente já coloca. E aí uma pasta é só espalhar bem por todo o espinafre. Nossa, bom demais, né? Uma delícia, não fica? Tem aquela sensação de que você está comendo aquela receita pecaminosa, aquela coisa que vai te deixar com peso na consciência durante dois dias, mas não, né? Não. É tudo light, é tudo saudável. Para você ver, né? Que dá para comer super saudável e com alimentos funcionais ainda. Exato. Feito em casa ainda, fresquinho, né? E bem fácil, né? Nada melhor. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Realmente incrível, Dani. Obrigado por trazer essa receita aqui para a gente hoje. Obrigada a você, que bom que você gostou. Essa receita e outras que vão vir por aí, né? A gente encontra não só no Instagram Melhores Pratos, mas também no YouTube do Chef Time. E se você quiser ter o kit com todos esses ingredientes, o robalo na medida certa, as castanhas, o óleo de coco, os temperos, a batata doce, enfim, tudo isso na sua casa para você fazer, não perca tempo. ChefTime.com.br Até a próxima. Tchau, tchau.